Ouvinte diz que um amigo entendido de automóveis observou que o motor do seu carro deve estar com borra devido a alguns sintomas que ele não relacionou, pois diz não entender nada de automóvel. E pergunta se é possível fazer a limpeza dessa borra usando a gasolina aditivada, pois já me ouviu falar aqui que os aditivos da gasolina limpam o interior do motor. Mas não é bem por aí, porque os aditivos da gasolina limpam o interior da parte alta do motor, na cabeça do pistão, na câmara de combustão. E jamais será capaz de limpar a borra, que é formada pelo óleo lubrificante e fica depositada no fundo do cárter. Para removê-la, deve-se usar o engine flush ou motor flush, que se mistura no óleo usado antes de trocá-lo, conforme as instruções do fabricante.